Chegou o momento de cantarmos ao Senhor. Nós cantaremos uma música que se chama Deus me atendeu rápido, devo ser grato. O objetivo de cantarmos essa música é cantarmos meditando em cada palavra que será cantada. Meditando porque nós estamos nos dirigindo a Deus. Por que será que vamos cantar essa música? Por causa das palavras de Jesus. Você pode acompanhar pela palavra de Deus, pegue sua Bíblia. No Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 16. Estando Jesus Cristo, nosso Senhor, reunido com seus discípulos, Ele lhes disse Ainda um pouco de tempo, e já não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Porque vou para junto do Pai. Os discípulos não entenderam o que Jesus falava. Eles estavam se perguntando o que o Senhor queria dizer, o que significavam aquelas palavras. Jesus, percebendo essa incompreensão dos discípulos, disse a eles. Você pode acompanhar aí no versículo 19, ainda no capítulo 16 de São João. Perguntais-os aos outros acerca do que eu vos disse? Ainda um pouco de tempo, e não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Em verdade, em verdade vos digo, Há vez de lamentar e chorar, Mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus falava aqui, Da sua prisão, Da sua morte, E da sua ressurreição. Explicava que Ele iria morrer. E nesse instante, os discípulos seriam dispersos, Não estariam mais juntos, Não veriam mais o Senhor. E toda essa situação causaria uma profunda tristeza no coração dos discípulos. Mas o Senhor também falava aqui, Que iria ressuscitar. E nesse dia, os discípulos reencontrariam o Senhor. Os discípulos de Jesus estariam reunidos novamente. E a alegria, que iria inundar seus corações, Seria uma alegria que ninguém poderia tirar de suas almas, de seus corações. Então Jesus seguiu, dizendo aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedie e recebereis, Para que a vossa alegria seja perfeita. Como vemos, Jesus quer que façamos pedidos a Ele. Jesus quer que façamos pedidos ao nosso Deus. Ele quer que apresentemos ao Senhor as nossas necessidades, O que nós precisamos, Nossas intenções. Mas como e quando é que o Senhor nos atende? Quando Ele atende a nossa oração? E o que fazer quando o Senhor nos atende rapidamente? Ou mesmo quando o Senhor Deus demora a nos atender? Ou mesmo quando Ele não nos atende? O que fazer? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa fé? Vamos cantar ao Senhor. Essa noite é sua. O Senhor fez pra você. Como vimos na palavra de Deus, Ele quer que nós peçamos. Então peça. Aproveite esse momento. Derrama seu coração na presença de Deus. Peça a Ele todas as suas necessidades. Ele te chamou aqui pra te ouvir. Se eu preciso de uma graça, Eu vou, eu vou até Deus. Diante dEle a Ele peço. Ele me atende rápido, Ou quer que eu aprenda a esperar, A esperar nele. Não é esperar, Sem nada a prender. Não é esperar sozinho, Nem com outras pessoas. É aprender a esperar, Com Ele, Por Ele e dEle. Ele é Deus. Só te adoram. Deus rápido me atendeu, Deus demorou em me atender, Deus ainda não me atendeu, Devo ser grato, Ele tudo sabe, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus rápido me atendeu, Deus demorou em me atender, Deus ainda não me atendeu, Deus. Deus sem grato, Ele tudo sabe, Tudo tudo vê. Ele é Deus. Ele é Deus Meu Deus é onipresente, Ele é onisciente, tudo sabe, tudo vê, Ele vê seu coração, canta pra Ele, canta com fé. Ele tudo sabe, eu não sei como Ele sabe, Ele tudo vê, não sou capaz de tudo ver. Ele tem toda a inteligência, eu tenho a inteligência que Ele me deu, Ele é Deus, Ele é Deus, Deus. Deus, rápido me atendeu, Deus, demorou em me atender, Deus, ainda não me atendeu, devo ser grato, Ele é Deus. Deus, Deus me atendeu, Deus, demorou em me atender, Deus, ainda não me atendeu, devo ser grato, Ele tudo sabe, tudo vê. Ah, 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 ah Senhor, você conseguiria imaginar agora a sua vida sem Deus? Como você viveria? Onde você estaria? Com quem você estaria? Qual sentido a sua vida teria? Será que seria uma boa vida? Será que você seria uma pessoa feliz? Santa Teresa d'Ávila tem um pensamento muito simples, mas muito profundo, que diz que só Deus é e basta. Só Deus é o tudo que nós precisamos. Só Ele é o que você verdadeiramente precisa. Só no Senhor está a sua verdadeira felicidade. Ele cuida de nós. Vamos agora com muita fé, confiar ao Senhor as nossas necessidades. Ele conhece as que são principais e as que são secundárias. Rezemos com fé no Senhor. Senhor, vim a vós, porque preciso de vós. Tenho necessidade de vós. Vós sois o tudo que eu preciso. Porém, tenho necessidades secundárias, as quais vos peço no nome de Jesus Cristo que me dês. Atendei-me, Senhor. Dependo de vós. Espero em vós. Confio em vós. Sei que tudo podeis. Creio que me amais e quereis o melhor pra mim. Vós sois meu Pai e creio que quereis a minha felicidade. Felicidade. Cante com confiança. Solte sua voz ao Senhor. Deus rápido me atendeu. Deus demorou em me atender. Deus ainda não me atendeu. Tempo sem cantos. Ele tudo sabe, tudo vê. Procure lembrar agora as tantas graças que o Senhor nosso Deus já te concedeu. As orações que Ele atendeu. Os mimos do Senhor na sua vida. Tantas bênçãos que Ele te concedeu no âmbito físico, no âmbito material, no âmbito espiritual. São muitas, não é? Se a gente for parar pra meditar, nós vamos ver o quanto o Senhor nos abençoa e nos ama. Eu sei que em momentos difíceis, como os últimos tempos que temos vivido, momentos de incertezas, momentos de tristezas, momentos de provações. A gente tende na nossa humanidade a esquecer os benefícios do Senhor. Nós não conseguimos enxergar as graças que Ele nos dá a cada dia. O próprio dom da vida, o fato de você ter acordado hoje, de você estar vivo. A bênção de você estar nesse instante, em oração conosco, nessa live da vocação de Jesus. Tudo são bênçãos de Deus. Tudo é o amor de Deus por você. São motivos para louvarmos ao Senhor. Vamos pensar agora, tente refletir, naquelas graças que o Senhor ainda não te concedeu. Aquelas que você tem pedido, pedido incessantemente, mas o Senhor está demorando em lhe atender. O que devemos fazer? Por que o Senhor muitas vezes age assim conosco? Ele quer que nós peçamos mais. Ele quer nos ensinar a esperar nele. O Senhor quer nos ensinar a crescer na fé. Então Ele quer que peçamos, insistamos na sua vontade, insistamos por suas graças. Sejamos gratos a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Rezemos ao Senhor. Senhor meu Deus, dá-me um grande espírito de gratidão, quando atender, diz rapidamente as minhas orações. Dá-me paz, fé, paciência e esperança. Quando decidir, diz não me dar logo o que vos peço. Mas dá-me somente no tempo oportuno. Quando demorar, diz em me atender, vós quereis que eu insista diante de vós em orações, súplicas e jejuns. Vós quereis me ensinar a esperar em vós. Quereis que eu aprenda a esperar em vós. Quereis que eu aprenda a sofrer com fé e confiança a vossa demora. Cante agora, suplique, insista a Deus. Deus rápido me atendeu, Deus demorou em me atender, Deus ainda não me atendeu, devo ser grande. Ele tudo sabe, tudo vê. Confiando na bondade e na misericórdia do Senhor, chegou a hora de nós apresentarmos a Ele as nossas necessidades mais urgentes. Apresente ao Senhor agora com fé. Coloque diante dEle tudo o que tem afligido mais fortemente o seu coração. As preocupações, aquilo que tem tirado a paz da sua alma. Aquilo que tem tirado mesmo o seu sono. Apresenta com fé diante de Deus. Aquilo que pra você é uma graça indispensável, que você, meu Deus, eu preciso dessa graça. Então peça. Aquilo que precisa de uma intervenção rápida do Senhor. Peça com fé. Creia que há muitas orações e muitos pedidos que o nosso Deus designou atender rapidamente. Ele determinou te atender rápido. Então peça com fé em seu amor e em seu poder. Vamos rezar. Senhor Deus, criador de todas as coisas. Sois o único e incomparável. Sois paciente e misericordioso. Vós sois bom e poderoso. Sois vós, Senhor, que escolheis quais são as muitas orações e pedidos que vos faço e farei, em que me atendereis muito rápido. E suplicando a intervenção rápida do Senhor. Cante forte. Cante forte. Deus, rápido me atendeu. Deus, demorou em me atender. Deus, ainda não me atendeu. Deus, Deus, tem um segredo. Deus, Deus, tem um segredo. Ele tudo sabe e tudo vê. A palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, que para tudo há um tempo debaixo do céu. Deus tem o tempo certo para atender a nossa oração. Deus tem um tempo marcado de conceder a você cada graça que você tem pedido a Ele. Muitas vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Muitas vezes nós planejamos, nós fazemos projetos para as nossas vidas. E aí vem o Senhor com a sua ação, com a sua vontade e muda toda a nossa história. Ele muda o curso que nós traçamos para que possamos viver o curso dEle. O Senhor está no controle de todas as coisas. O homem põe e Deus dispõe. Por essa espera, o Senhor quer nos fazer a crescer na fé, a confiar na sua vontade. Porque Ele é Deus, porque Ele está conosco. Por isso, rezemos com muita fé. Senhor Deus, não sois inacessível. Não estáis longe dos que vos procuram. Não estáis ausente da vida dos que esperam e confiam em vós. Senhor, Senhor, Senhor doador dos dons, doador de todos os bens. Sois vós, Senhor, que escolheis quais são as orações e pedidos que vos faço e farei, em que não me atendereis muito rápido. Me atendereis somente no tempo adequado. Vos louvo e vos bendigo, Senhor, porque sabeis quais as minhas reais necessidades. Necessidades que precisam ser supridas, não quando eu quero, mas somente no tempo de vossos desígnios. Sapendo vós, que não é o tempo de dar-me agora o que vos peço, que devo pedir muitas vezes, até de vós receber, vós então não me dareis agora, mas somente quando chegar o tempo marcado por vós. Até lá, devo crescer na fé, na certeza de que vós atendereis todas as orações, que são para o meu bem. Ele só tem o melhor pra você. Proclame isso, cante! Deus rápido me atendeu Deus demorou em me atender Deus ainda não me atendeu Deus. Deus, o nosso Deus é onipotente, é onipresente, o nosso Deus é onisciente. Ele tudo pode fazer. Ele é grandioso, poderoso. Meditemos agora nessa grandeza do Senhor, na imensidão da sua ação, no mundo inteiro, nas nossas vidas. Como o Senhor é maravilhoso, é ou não é? Como Ele é tremendo. Agora, olhemos para nós mesmos, o que eu sou, o que você é, diante desse Deus tão grande. Nada, não é, meus irmãos? Nós nada temos, nada somos, nada vemos, a nossa visão é muito duva. Só Deus, tudo sabe, tudo vê, como nós estamos cantando. Ele é Deus, nós somos criaturas totalmente dependentes dEle, assim como uma criancinha que é totalmente dependente da sua mãe, do seu pai. Assim somos nós, nos braços desse pai tão amoroso. Somos crianças, dependentes do Senhor. Que Ele nos dê agora a graça de perseverarmos no seu amor, de não termos medo de nos lançarmos a esse amor. Tendo um profundo reconhecimento da sua grandeza, uma profunda gratidão ao Senhor. Rezemos então. Senhor Deus, que estás em todo lugar, que tudo vedes e sabeis, sois realidade presente, amorosa e participante em nossas vidas. Dai-nos a graça de vos ver, pela fé, vivendo conosco e cuidando de nós. Vós sois invisível, mas não sois ausente em minha vida. Se abrides meus olhos, eu verei pela fé vossa presença real em minha vida. Verei como verdadeiramente sois o Senhor de tudo o que criastes e nada pode frustrar vossos desígnios sobre vossa criação. Vós tudo sabeis, eu não tenho a vossa ciência. Vós tudo vedes, eu vejo pouca coisa. A inteligência que tenho é uma pequena parcela de vossa inteligência. Vós sois Deus e eu sou criatura. Devo vos amar, servir e adorar. Ele é a presença real na sua vida. Cante ao Senhor. Deus rápido me atendeu Deus demorou em me atender Deus ainda não me atendeu Deus temo segredo Ele tudo sabe, tudo vê Nós não podemos esquecer das palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7 Quando o Senhor nos diz Se permanecerdes em mim E minhas palavras permanecerem em vós Pedireis tudo Tudo o que quiserdes E vos será feito Mais sejam no Evangelho de São João Incluído Tá